Você meu amigo TV Rodela e Beto Isso daqui é um remédio, vocês sabem que remédio é esse aqui? Não, que remédio é esse aí? Esse daqui é o bordo Passa na televisão que isso é o bordo Próprio para a Cristina e o Corona É, né? Só tem coragem de coisar isso daqui Todo remédio amagrante ele é aprovado Que é coisa da natureza dele Hum, aqui é o bordo Ele é bom para o Corona? Ele é bom para o Corona que na televisão todo mundo vê Isso é um remédio provado, aqui Nadinha plantou Foi trazido de fora E foi lá plantar no colégio Amagou? Tá ruim? Pessoal, toma quem só come ele que nem colégio Remédio que é mais guento Que é coisa da natureza de Deus, esse daí pode saber que ele cura Aí ó Eu, no lugar da vacina, Nadinha Vai ficar coisando esse bordo que eu tenho aqui Ele muta aqui, eu não vou tomar vacina não Porque aquilo não é coisa de Deus não, agora coisa de Deus é isso aqui Vem cá Quer dizer que Quer dizer Que Bolsonaro diz que não vai tomar injeção não Rapaz, eu vou dizer ao meu amigo Bolsonaro Que ele é amigo, que ele é presidente né Que a gente não pode dizer que ele é presidente Eu não estou gostando dele porque ele está subindo as coisas aí Botando imposto, acabando com o Brasil Rapaz, ele não vai tomar vacina? Eu queria que ele viesse Que ele comesse esse bordo aqui Que eu tenho coragem, dúvida ele tem coragem de mastigar esse bordo Agora eu tenho coragem de comer ele pinicado dentro do feijão Ele não tem coragem não, agora nadinha ele come E não é só nadinha não Lula também, que eu garanto que Lula que é do nordestino sofredor Ele também come mais nadinha Tenho certeza que ele mastiga esse bordo E Lula tenho certeza que ele não vai tomar injeção Mastiga aí para gravar agora Está gravando tudo ao vivo Filma ele bem nele aqui, vai Olha Não vem nadinha, está magrando? Ah Maria Provado o corona, que eu tomo o corona Eu não vou tomar essa injeção Porque essa injeção não é coisa de Deus não Isso é coisa velha doente, quem quiser tomar toma Não sou contra quem vai tomar não Aí você está vendo aí meus amigos Nadinha do Major Mastiga de novo Fé que sonho mastiga aí Gostou Beto? Gostou meu câmera? Aqui não sai bebe não né? Não Esse daqui também meu amigo TV Rodela Isso aqui que você beber cachaça Que você chegar Quer limpar o estombo Que você mastiga uma coisa, tem uma coisa Você vomita até o dia todo Aqui mata até o verbo Valeu gente